Olha você, me dá-me, você me santi, não me santi, eu iria me dar Mas se vê a tua reação, a verdade é que eu não te passava Me contato, eu não me santi, eu me santi, eu me santi Eu me santi, eu me santi, eu me adoro, eu me santi O rosto do meu, você não vai lá, manhã Eu me santi, eu me santi, eu me santi, eu me santi Eu me santi, eu me santi, eu me santi, eu me santi Eu me santi, eu me santi, eu me santi, eu me santi Eu me santi, eu me santi, eu me santi, eu me santi Eu me santi, eu me santi, eu me santi Eu me santi, eu me santi, eu me santi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.